Você já deve ter visto o seu cachorro ou o seu gato comendo grama. Aqui em casa, dos meus 4 cachorros, 3 comem grama direto. Como muita gente tinha me perguntado sobre o porquê que eles comem grama, por que que eles fazem isso? Então, eu resolvi fazer este vídeo. Os cachorros comem grama ou mato por muitas razões, e nem sempre é motivo de preocupação. São várias as explicações para esse comportamento. Às vezes, o sabor e a textura da grama foi o mínimo para atrair o paladar do animal. Assim também como comportamento aprendido. Se o seu cachorro teve acesso a grama e teve uma experiência positiva, como por exemplo, o alívio daquele desconforto gastrointestinal, ele pode associar a grama a essa sensação de alívio. E isso pode fazer com que ele procure e prefira comer grama em vez da sua ração. E também pode ser para desestressar. O cachorro que fica preso todo dia, não tem estimulação física para correr, para brincar, ele pode comer grama com o propósito de aliviar o estresse. O mastigamento pode liberar endorfinas, que são hormônios que funcionam como analgésico natural do corpo. E isso vai trazer um alívio daquele estresse, como o humor do cachorro. Outras possíveis explicações para esse comportamento podem ser instinto alimentar, suplementação nutricional, melhora da digestão, tédio ou falta de estimulação, e problemas digestivos ou desconfortos gastrointestinais. Hoje eu vou explicar cada um desses tópicos. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Eu sou a Bruna, quase formada em veterinária, me formo em dezembro. E hoje eu vou falar sobre o porquê os cachorros comem grama. Os tutores sabem bem qual é o sabor que mais atrai os seus cachorros. Alguns gostam de ração sabor frango, outros preferem ração sabor cordeiro, e outros preferem salmão, carne, sem contar aí os sachês, os petiscos. Em geral, todos os cães gostam de qualquer tipo de carne. E é por isso que o tutor, dando a ração preferida para o seu cachorro, ele fica de cara quando ele vê o seu animal comendo mato. E isso acaba deixando o tutor preocupado. Ele fica tentando entender o porquê desse comportamento. Será que ele está com verme? Será que ele está com fome? Será que ele está doente? Será que ele está estressado? São vários os fatores que levam o seu cão a comer mato. Uma explicação é o instinto alimentar. A relação entre a ingestão de grama pelos cachorros e o instinto alimentar está associada a uma história evolutiva dos cães e seus ancestrais selvagens. Os cães têm uma ligação genética com os lobos, que são animais essencialmente carnívoros, mas que ocasionalmente se alimentam de presas herbívoras. Ao longo da história, os lobos e outros canídeos selvagens caçavam presas inteiras, incluindo herbívoros, como veados ou coelhos. Então, ao consumirem essas presas, eles também ingeriam conteúdo do estômago desses animais, que muitas vezes era composto por vegetação, incluindo a grama. Então, esse comportamento já fazia parte, então, da sua dieta natural. Apesar dos cães domésticos terem sido alimentados, principalmente com alimentos comerciais preparados pelos humanos, ainda possuem esses instintos alimentares em seus genes. Essa herança genética pode ser uma das razões pelas quais alguns cães são atraídos pela grama e, às vezes, acabam se alimentando dela. E eu fiz um vídeo explicando esse compartilhamento genético entre lobos e cachorros. O vídeo chama Como o Homem Transformou Lobos em Cachorros. Então, o card está aqui em cima, o link do vídeo está aqui embaixo, na descrição. Então, caso você quiser entender melhor sobre essa herança genética, que os lobos passaram para os nossos cachorros, é só você ir lá e acessar o link. Os cães domésticos não dependem da grama como fonte nutricional essencial em sua dieta. A maioria dos nutrientes necessários para os cães é obtida através da ração comercial, equilibrada e completa que consomem. Antes de continuar aqui, deixa o seu gostei, porque esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui tem a intenção de informar outras pessoas. E se você já percebeu que ele pode te ajudar nos seus conhecimentos e estudos, provavelmente ele vai ajudar outros tutores e outros estudantes. E quando você deixa o seu gostei, o YouTube vê que este vídeo é bom e ele leva este conteúdo para mais pessoas. E assim a gente agrega mais valor para o máximo de pessoas possíveis. Obrigada! Outra explicação para esse comportamento é a suplementação nutricional. A relação entre a ingestão de grama pelos cachorros e a suplementação nutricional não está necessariamente ligada a uma necessidade específica de nutrientes adicionais. Embora a grama contenha alguns nutrientes, como fibras, vitaminas, minerais, ela não é considerada uma fonte significativa o suficiente para atender todas as necessidades nutricionais dos cães. Alguns especialistas acreditam que, em alguns casos, a ingestão de grama pelos cachorros pode ser uma forma instintiva de buscar algum tipo de suplementação nutricional adicional ou ajudar no equilíbrio do sistema digestivo. Essa suposição se baseia na ideia de que os ancestrais dos cães selvagens consumiam presas inteiras, incluindo o conteúdo do estômago herbívoro dessas presas, como eu já tinha falado para vocês. A ingestão ocasional de grama pode fornecer fibras dietéticas adicionais que podem ter efeitos benéficos no trato gastrointestinal dos cães, auxiliando na regulação do trânsito intestinal e na saúde digestiva geral. A maioria das rações comerciais para cães já contém fibras adequadas para suprir todas as necessidades. Outra explicação é que alguns cães simplesmente podem gostar do sabor ou da textura da grama. Como eu já tinha falado no início deste vídeo, assim como nós, seres humanos, nós temos preferências de comida. Os cães também podem ter suas preferências. Alguns cães simplesmente podem preferir o sabor da grama em comparação com a ração de que lhes é oferecida. A grama pode ter um sabor mais fresco, natural, o que pode ser mais atraente para alguns cachorros. Assim como nós, seres humanos, os cães também podem ficar entediados com uma dieta monótona. Se o seu cão estiver sempre comendo a mesma ração todos os dias, ele pode sim buscar variedade e estimulação sensorial ao comer a grama. Então a grama pode oferecer uma experiência alimentar diferente e interessante para o seu cachorro. Outro fator é a melhora da digestão. Acredita-se que alguns cachorros possam ingerir grama como uma forma de ajudar na digestão ou aliviar desconfortos gastrointestinais leves. Que fique claro aqui que isso não se aplica a todos os cachorros e pode não ser o caso em todas as situações. Quando um cachorro consome grama, acredita-se que as fibras presentes na planta possam estimular o trato gastrointestinal, promovendo assim a regulação do trânsito intestinal e auxiliando na eliminação de alimentos não digeridos ou irritantes. A grama também pode agir como um agente hemético natural, ou seja, induz ao vômito. O que pode ajudar o cachorro a se livrar de substâncias indesejadas ou irritantes presentes em seu sistema digestivo. Aqui entra o comportamento aprendido. Se o seu cachorro teve acesso à grama em algum momento, e teve uma experiência positiva como um alívio do desconforto gastrointestinal, ele pode associar a grama a essa sensação de alívio. E isso pode fazer com que ele procure e prefira comer grama em vez da sua ração. É importante observar que a ingestão de grama pelos cachorros não deve ser considerada uma solução para problemas digestivos graves ou frequentes. Caso o seu cachorro esteja rejeitando consistentemente a ração e preferindo comer grama, é importante observar o comportamento alimentar dele. Então tem que verificar se ele apresenta outros sinais de desconforto ou problemas digestivos. E considerar consultar um veterinário para fazer uma avaliação. O tédio ou a falta de estimulação é outra explicação para esse comportamento. A falta de estimulação ou tédio pode estar relacionada à ingestão de grama pelos cachorros de algumas maneiras. Primeiro é o comportamento compulsivo. Quando os cães não recebem atividades adequadas para estimular a sua mente e o seu corpo, eles podem desenvolver comportamentos compulsivos como lamber, roer ou comer aí objetos. A ingestão de grama pode ser uma dessas manifestações de comportamento compulsivo causada pelo tédio. Busca de estímulo sensorial Os cães têm uma necessidade natural de explorar o ambiente e interagir com estímulos diferentes. Quando eles não recebem estímulos suficientes, podem procurar maneiras de preencher esse vazio. A textura, o cheiro, o sabor diferente da grama pode oferecer uma experiência sensorial nova para eles e ajudando assim a aliviar aquele tédio. Alívio do estresse O tédio crônico ou a falta de estímulo adequado podem causar sim muito estresse nos cachorros. Comer grama pode ser uma forma de autotranquilização ou busca de alívio para o estresse. A ação de mastigar e engolir pode liberar endorfinas proporcionando aí um certo grau de conforto. A ingestão ocasional de grama pelos cães não é necessariamente um motivo de preocupação. Mas se o comportamento se tornar excessivo, persistente ou se o cão apresentar outros sinais de estresse ou comportamento compulsivo, é recomendado buscar orientação de um veterinário ou especialista em comportamento animal para ajudar a identificar e abordar a causa do problema. Além disso, garantir que o seu cão receba exercício adequado, estímulos mentais, brincadeiras, interação social, porque isso pode ajudar a prevenir o tédio, o estresse e também comportamentos indesejados. Os problemas digestivos e desconfortos gastrointestinais podem estar relacionados à ingestão de grama pelos cachorros de algumas maneiras. Primeiro vai ser a indução do vômito. Em alguns casos, os cães podem comer grama para provocar o vômito. A grama pode irritar o revestimento do estômago do cão, levando ele a vomitar. E isso pode ser uma estratégia natural do corpo para se livrar de substâncias indesejadas, como alimentos em decomposição, objetos estranhos, toxinas. Mas nem todos os cães que comem grama vomitam. O segundo é o alívio da constipação. A grama contém fibras vegetais que podem ter um efeito laxante e suave. Se um cão estiver com constipação ou tiver dificuldade para evacuar, ele pode comer grama para ajudar a estimular os movimentos intestinais e assim facilitar a passagem das fezes. O terceiro é o alívio de desconforto gastrointestinal. Alguns cães podem experimentar desconforto gastrointestinal, como por exemplo, náusea, sensação de indigestão. Então acredita-se que a grama pode ajudar a acalmar o estômago e também o trato intestinal, proporcionando para o cachorro um alívio temporário. Para se o cão comer sempre a grama e apresentar sinais de problemas digestivos, como vômitos, direto, diarreia, perda de apetite, perda de peso, então tem que levar no veterinário. E era tudo isso que eu tinha que falar aqui para vocês hoje. Deixa o seu comentário sobre esse assunto. Você já sabia sobre isso? O seu cachorro come muita grama? Então escreve aqui embaixo que eu quero saber. Eu estou no Instagram como arrobaFAaprender. Me segue lá, aproveita agora, se inscreve no meu canal, deixa o like, também ativa o sininho das notificações, porque aí você vai receber todos os vídeos aqui. Compartilhe este conteúdo aqui com seus amigos, seus colegas, familiares. Assista também esses ótimos vídeos que eu deixei aqui na tela para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!